Tudo bem? Eu tô aqui de infiltrada. Ei, tudo bem? Tá boa? Ótimo, e você? Tudo jóia também. Então tá bom, são todos seus? Boa noite, gente, boa aula, aproveitem aí, tá bom? Até mais. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês, tchauzinho. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo preparado pra hoje? Eu tava bem, agora que eu tô olhando as mensagens da escola, tô ficando triste. Fica não, boa. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, não, tá dando confusão demais com o professor na sala, e aí tá estressando todo mundo, provavelmente muita gente vai perder nota, eu tô dentro nisso. Ixi! Não, mas se você fez a sua parte, ué, por que você perderia nota? O problema é que não tinha parte, não é isso que é o negócio, não tinha nada, o professor não tinha enviado nada. É por isso que tem gente que vai perder nota, eu tô com medo também. Entendi, entendi. Vai dar certo, não se preocupa não, Guilherme, vai dar certo. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Hoje a gente vai falar de um cara muito especial, alguém me arrisca? Lembrando, pensando na sequência do que a gente tem falado, né? Só pra gente recapitular aqui, né? A gente vem falando aí já desde maio, da geometria plana, né? A gente começou lá naquele inicinho dos conceitos geométricos, ponto, reta, plano. Aí a gente avançou um pouquinho, falamos dos ângulos, aí avançamos, falamos dos polígonos, trabalhamos um pouquinho cada um dos polígonos, falamos das áreas, passamos pro círculo, circunferência. Recentemente falamos do Teorema de Pitágoras, e aí nas últimas semanas a gente entrou de fato na trigonometria, né? Sendo, cosseno, tangente. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? Então, só por curiosidade, alguém arriscaria, assim, um chute, tipo, um chute aleatório? Deu, a série de Pitágoras. É, mais alguém tem um chute? Um chute? Bom, não sei se mais alguém aí arriscaria, mas hoje a gente vai falar, então, da nossa querida e amada geometria espacial. Então, se a gente parar pra pensar, né, igual esse pequeno resuminho que eu falei pra vocês no início, em relação à geometria plana, a gente já tá dominando. Nunca! Nessa parte da geometria plana, nós já estamos dominando. Nós já estamos, ó, tranquilinho. Então, agora, a gente precisa deixar esse trem um pouco mais emocionante, um pouco mais divertido, se é que vocês me entendem. Então, a geometria plana, ela vai servir de base pra que, a partir de agora, a gente fale da geometria espacial, né? Então, a partir de agora, nós vamos tratar da geometria espacial, só pra eu ter uma ideia aqui. Quando eu falo geometria espacial, todo mundo tem uma ideia do que é que eu tô falando ou, pra alguém, não faz a mínima ideia? Alguém pode me dizer? Se, tipo assim, se alguém perguntasse na rua, fazendo uma entrevista, o que é que você sabe, o que é, pra você, geometria espacial? O que você responderia, por exemplo, pra essa pessoa? Alguém teria uma resposta? Eu falaria que é alguma coisa envolvendo objeto tridimensional. Mas alguém responderia pro repórter na entrevista na rua? Medir tudo que tá ao nosso redor? Isso aí. Um pouco do que a Fernanda falou e um pouco do que o Guilherme falou. A partir de agora, falar da geometria espacial é falar exatamente o que a Fernanda falou, do que tá ao nosso redor, né? Então, a partir de agora, se a gente para pra pensar, o nosso mundo todo é um mundo tridimensional, né? Tudo que a gente trabalha, assim, né? Tudo que a gente pega, tudo que a gente lida, né? Igual a Fernanda falou, tudo que tá ao nosso redor é tridimensional, né? E a geometria plana, ela serve de base pra que, a partir de agora, a gente consiga falar de uma maneira um pouco mais fluida da geometria espacial. Só pra gente definir matematicamente, né? A geometria espacial, ela corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar os objetos do espaço. Então, quando a gente fala do espaço, né? Pensar lá no espaço das ciências, né? Nesse espaço aqui mesmo, o que tá ao nosso redor, né? Ou seja, aqueles objetos que possuem mais de duas dimensões. E se a gente para pra pensar aqui, ó, um minutinho, né? Se a gente pensa aqui só no que a gente tem aqui, né? Quem tá no celular, o celular é tridimensional. Ele tem espessura aqui, né? Ele tem aqui uma espessura, ele tem um comprimento e ele tem aqui uma largura, né? Parando pra pensar, se a gente tá no celular, eu tenho isso aqui. Se você tá sentado numa cadeira, ela é tridimensional. Ela tem aqui a largura, né? Que é onde você vai sentar o assento, né? O comprimento e ela tem a altura também que ela tá do chão, né? Então, parando pra pensar, né? Se você estiver dentro de um cômodo, o cômodo que você está, ele tem três dimensões. Ele tem um comprimento, ele tem uma largura e ele tem uma altura, né? Então, tudo ao nosso redor é, né? A gente considera como espaço porque é composto por elementos que são tridimensionais, né? De modo geral, a gente vai dizer que a geometria espacial pode ser definida como estudo da geometria do espaço. Então, a partir de agora, tudo que tá no nosso redor, tudo que tá no nosso espaço, a gente vai falar sobre isso, a gente vai calcular coisas sobre isso e vai ser o nosso ponto de estudo a partir de agora, tá bem? Os objetos da geometria espacial são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais, tá? Então, a partir de agora, nós, matemáticos, né? Temos muito hábito de falar sólido, né? Sólido, sólido, sólido. Então, se eu começar a falar muito sólido, me parem aí pra eu relembrar com vocês, tá? São sólidos geométricos, tá bem? E aí, nós temos os principais, né? Aqueles que a gente vai estudar com mais propriedade, com um pouco mais de detalhe, que são os prismas, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera, tá? Antes da gente começar a falar desses caras, só pra gente, só pra eu saber uma ideia, tá? Eu gostaria que vocês me dissessem elementos que vocês conhecem, objetos que vocês conhecem, que se assemelham a esses sólidos que eu falei aqui, tá? Não precisa ser exatamente, porque a gente, às vezes, não tem coisas que são perfeitinhas naquilo que a gente quer. Mas só pra eu saber o que vocês têm de noção, tá? Então, vou começar do último aqui. Esfera. Alguém consegue me dizer algo da nossa realidade que se assemelha a uma esfera? Alguém consegue me dizer? Uma bola. Uma bola. Uma bola, né? Então, quando a gente fala esfera, a gente pode tranquilamente associar uma bola, né? Seja de futebol, de vôlei, enfim, né? Só não pode ser daqueles... Futebol americano, que é diferente. Mas só pra gente ter uma associação legal, a esfera pode ser comparada com uma bola. Beleza. E o cilindro? Alguém consegue me dizer? Uma aproximação? Não precisa ser exatamente um cilindro, não. Mas uma aproximação? Alguém consegue me dizer? Um pote? Tem um pote de cilindro aqui em casa. Tem uns potes, assim, né? Tem aquele pote de batata que todo mundo faz de porta-lápis, né? Mas seria outro? Um pouco mais simples? Tem o negócio do Todd também, né? O potinho do Todd. Gostei desse. Vou considerar. É o pote... Opa! Vou considerar isso. O pote do Todd. Gostei. O pote de Todd. Todd com dois Ds, não é Y? 2D e Y. É, acho que é isso. Não sei. Então, beleza. O pote de Todd. Beleza. O cone. O que é um cone? O formato. Se assemelha ao piso. Na rua? Seu nome. É cone também, né? Não tem outro. Mas eu queria uma outra coisa. É da casquinha de sorvete. É das minhas? Isso aí. Isso aí. A casquinha de sorvete, né? Aquela clássica que todo mundo vai lá no... Seja onde for, né? Que pega a casquinha de sorvete lá, né? Eu também. A minha primeira associação é essa aí. Tamo junto. A casquinha. Ô, Guilherme, você não pensou na casquinha de sorvete, não? Não é possível. É, porque eu tomei um chão. Saudades de quando era um real. Eu pensei no troninho do cachorro fazer xixi. No cachorro fazer... No troninho do cachorro fazer xixi. Ele tem esse formato? Bom, vamos lá. Então, a casquinha de sorvete. Beleza. E pirâmide, gente? Alguém aqui consegue achar alguma coisa, assim, que lembre uma pirâmide ou algo do tipo? Esse é um pouco mais difícil. Tem a pirâmide dele. E tem a pirâmide dos Illuminati. É, eu prefiro a do Egito. A gente logo pensa, né? Lá no Egito, né? Naquelas pirâmides, né? Vai começar agora uma novela aí que tem as pirâmides, né? Que mostra lá o coiso, né? Vou colocar assim, tá? Vou colocar aí, então, pirâmide. Vamos colocar como... Como que você falou mesmo, Guilherme? Você falou diferente? Do quê? Do Illuminati? É, não. Da pirâmide. O que você falou mesmo? A pirâmide do Egito. Egito, é verdade. Egito. Então, vamos pensar no Egito, tá bem? O paralelepípedo. Esse é mais fácil. Alguém? Paralelepípedo. Tipo um retângulo, não é? É. É, só que o retângulo é plano. Pode ser uma borracha, uma bolsinha, cadeia. É, na verdade, só pra facilitar a nossa compreensão, acho que todo mundo vai entender quando eu falar. Eu vou pensar em caixa de sapato. Eu pensei nisso, hein? Porque a caixa de sapato, ela é compridinha aqui, né? Acho que é um pouco que você falou do retângulo, né? Ela é compridinha aqui, ela tem altura, comprimento e largura, né? Então, eu vou pensar em caixa de sapato. Beleza. E o cubo? Alguém consegue uma associação pra cubo? A bola do pico. Não. Não. Alguém consegue? Não. O dado. O dado, né? O dado é um exemplo perfeito que a gente tem do cubo, né? Todo o dadinho desses jogos mesmo. Não é aquele negócio de truco que você vai colocando ponto? Ah, é? Como que chama aquilo? Eu também não sei. Só sei que é um cubo. É mesmo, é verdade. É um dadinho grande, só que os números são diferentes, né? Os números é que são diferentes. A pista de skate das Olimpíadas, paralelepípedo. Que legal! Que legal, Amanda. Que legal. Eu não sabia da pista. Não sabia, não conhecia. Legal. Bom, pessoal. Olha o que eu fiz aqui. Isso. Beleza. Bom, e por último, o prisma. Alguém aí consegue associar o que seria, por exemplo, um prisma? Lembra quadros. Lembra o quê? Quadros. Quadros? Isso, pintura. Ah, legal. Legal, legal. Lembra pintura. Mas aí, só para a gente não cair em tentação de pensar no quadro plano, o prisma é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais diferente. Então, é um pouco mais difícil da gente associar coisas do nosso dia a dia, né? Ele é o único, por isso que, na verdade, por isso que eu comecei de baixo para cima, né? Ele é o único que é um pouco mais difícil, porque ele tem uma variação de formatos, né? Por exemplo, a esfera não vai variar, né? O formato. O cilindro não vai variar. O que pode variar é tamanho, né? Mas o formato não varia. O cone é a mesma coisa. Pirâmide é a mesma coisa. Paralelepípedo é a mesma coisa. O cubo é a mesma coisa. Só que o prisma, ele depende do polígono da base. Então, ele é um pouco mais difícil mesmo da gente pensar, tá? Mas o que a gente pode associar aqui é quando a gente tem aquelas caixinhas que são diferentes, né? Eu tenho na minha memória um exemplo, mas por uma coincidência, assim, muito aleatória mesmo. Não sei se alguém aqui já viu essas caixinhas de MDF que o pessoal usa de artesanato. Aí eles pintam, bordam, põem umas decorações bonitinhas, né? Sempre tem, acho que é ali até perto do... Isso, isso aí, isso aí, Amanda. Lembra diamante, exatamente. A ideia é exatamente parecida com isso, né? A gente vai pensar naquelas caixinhas diferentes, assim, né? Com vários ladinhos, né? Com vários formatos, né? E aí o prisma, né? A gente pode, inclusive, pensar no prisma como a caixa de sapato também. Ou a gente pode variar esse formato da caixa de sapato, né? Por exemplo, alguém aqui conhece uma coisa chamada caleidoscópio? Alguém já fez essa experiência? Caleidoscópio? Não. Ninguém teve um... No ensino médio, todo professor de física inventa da gente fazer uma experiência com caleidoscópio. Aproveita aí, Amanda, que você tá na internet. O nome não é estranho, mas nunca ouviu falar, não. Já devo ter ouvido falar, mas acho que nunca prevenciei. Não, vou contar pra vocês, talvez alguém saiba. É um... Normalmente, né, se faz com um tubinho assim, mas lá dentro tem uma série de espelhos. Aí quando você olha, tem uma coisa no fundo, você vai mexendo, assim. Aí você vai tendo um monte de ilusão doida, assim. Lá dentro do caleidoscópio, o que tem, na verdade, são três espelhos. Ah, lembrei, minha turma fez. Eu falei? Todo ano um professor de física mandou, sei lá, comprar... Mandar fazer os espelhos, tem que fazer e colocar dentro de um cano. Porque aí o cano fica redondinho na mão, você vai girando. Mas lá dentro tem três espelhos, né, encaixadinhos. O caleidoscópio é um exemplo perfeito pra prisma, né? Porque a gente tem três trianglinhos encaixados, você ficou olhando lá dentro, você viu um tanto de trem doido. Mas é um exemplo, né? O que a Amanda falou também do diamante é legal também, o diamante, viu, o Amanda? E a gente tem vários formatos aqui falando do prisma, tá? Ele é o mais geralzão que a gente tem. Só pra instigar vocês a pesquisarem depois sobre o caleidoscópio, eu vou colocar aí, tá? Calei... É caleidoscópio. Caleidoscópio, caleidoscópio, caleidoscópio. Essa escrita, caleidoscópio? Só lembra um negócio no museu que eu fui, que quando você olhava, tipo assim, eram umas obras do cara lá, que ele mexia com espelho, esse negócio, com reflexo. Aí ele olhou, aí tipo assim, se você ia na porta, ele colocou um olho mágico, né? Você tem que olhar através do olho mágico. Você olha através do olho mágico, tem um tanto de coisa. Você faz com que tem uma sala, retona, mas aí você olha atrás da porta, não tem nada. É, é exatamente essas ilusões aí, é nessa parte da física que entra um pouco disso daqui. Mas essa parte aqui foi só pra gente pensar nos elementos, tá? Nós vamos estudar cada um deles com um pouco mais de calma, tá bem? Bom, quando a gente pensa nesses sólidos, que são os principais, a gente tem duas classes aqui, tá? Então eu preciso diferenciar essas duas classes. A primeira classe é composta pelo que a gente chama de poliedros, tá? E essa primeira classe, né, é como se eu estivesse agora pegando esses caras aqui, e eu vou separá-los em dois grupos, tá? Talvez vocês já vão destacar por que eu separei em dois grupos, tá? O primeiro grupo é o que a gente chama de poliedros. E o segundo grupo, já vou dar um spoilerzinho aqui, são os corpos redondos. Então, a partir de agora, eu vou diferenciar esses caras pensando nos formatos, tá? Então, nós vamos ter os poliedros e os corpos redondos, porque eles não fazem parte da mesma classificação. Por esse motivo, então, nós vamos separar, tá? Primeiro, a gente vai falar, então, dos poliedros. E pra gente falar dos poliedros, vamos pensar o que é um poliedro, né? Por que esse grupo vai ter esses caras fazendo parte desse grupo, né? Primeira coisa, são sólidos fechados que possuem faces poligonais. Informações importantes. Sólidos fechados. O que significa sólidos fechados? Alguém arriscaria, assim, pela palavra? O que são sólidos fechados? Estruturas que os pontos encontram. Fala de novo. Estruturas fechadas que os pontos se encontram. Exatamente, Amanda. E aqui, a ideia, né? Também é pensando que não falta nenhuma parte desse meu elemento. Então, por exemplo, eu não posso pegar, por exemplo, essa figura que é um cubo e tirar essa face da frente aqui, né? Deixar ela sem uma parte, né? Então, se por um acaso eu venho aqui e tiro essa parte, o meu sólido deixa de ser fechado, porque ele tá aberto. A gente pode pensar em tampas, né? Facilita muito quando a gente pensa em tampas. A gente tem lá, por exemplo, né? A caixa de sapato. Se eu tirei a tampa dela, ela já não faz parte de um sólido fechado. Continua sendo um sólido. Mas pra gente, vai ter outra ideia. Aquele sólido, ele não tá fechado. Ele não tá completo, entre aspas, né? Não se encontrou igual a Amanda tava falando ali, tá bem? Bom, que possuem faces poligonais. Ou seja, a partir de agora, as faces desses polígonos, desses poliedros, desculpa, são sempre polígonos. E essa é a principal diferença dos poliedros pros corpos redondos. Porque os corpos redondos não têm polígonos, né? Não têm segmentos de reta, porque eles são redondos, né? Então, não têm segmentos de reta. Bom, então, primeira característica, são fechados. Segunda característica, as faces são polígonos, tá? Além de polígonos, eles possuem vértices, arestas e faces. Então, a gente tem esses três novos nomes pra gente falar agora. Os prismas, as pirâmides e os sólidos de Platão, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que são tetraedro, cubo, dodecaedro, icosaedro, cubo, dodecaedro. Eles são, dodecaedro, escrevi duas vezes, né? Tá errado ali. E icosaedro, cubo, e cubo também tá de novo. Tem duas vezes. Eu escrevi errado ali, viu, gente? Então, sólidos de Platão também, todos esses compõem, então, os nossos poliedros, tá? Eu tenho aqui três exemplos de poliedros. O primeiro é a pirâmide de base pentagonal, ou seja, ela tem aqui na base um pentágono. Todo mundo lembra quantos lados tem um pentágono? Quantos lados tem? Cinco. Aqui eu tenho um exemplo, isso aí, Amanda, de cubo. E aqui eu tenho o exemplo do prisma que eu falei pra vocês, né? Que tem sempre um formato diferente. Nesse caso, é um prisma de base pentagonal também. Então, eu tenho um pentágono aqui embaixo, né? Um pentágono aqui embaixo, as laterais. E aqui em cima eu tenho outro pentágono, né? Olha que legal. Essa é a característica do prisma, né? Esse prisma a gente vai ver com um pouquinho mais de calma, tá bem? Mas, ok, isso aqui é um geralzão dos poliedros. E aí, olhando agora para esses detalhes que compõem os poliedros, nós vamos pensar o que que são esses elementos, né? Então, primeira coisa, o que que é uma aresta? Uma aresta é o segmento de reta que liga dois vértices de um poliedro. Então, a partir de agora, pensando, por exemplo, no cubo, o que é a aresta do cubo? São esses segmentos aqui, ó, que vão ligar os vértices, né? Então, esses ladinhos agora do cubo são chamados de arestas, tá? Então, essas quinas, né? Quina? Não, não é quina, não. Mas esses segmentos aqui, que tem nas laterais, né? Por exemplo, do cubo, são as nossas arestas, tá? Os vértices, continua a mesma ideia lá dos polígonos, né? São os encontros, né? Das arestas aqui, então são as bolinhas, né? Agora, assim, acho que a gente pode falar de quina, né? São as quinas aqui, né? Por exemplo, do nosso cubo, né? Esses são os nossos vértices. E aqui continua a mesma nomenclatura que a gente usava para polígono. Alguém aí lembra polígono? Como que a gente chamava os vértices do polígono? Usando qual escrita? Alguém lembra? Sempre que a gente fala de pontos na geometria plana, né? Pontos são chamados com letras maiúsculas. Letras maiúsculas. Do nosso alfabeto, né? Maiúsculas do nosso alfabeto. E continua. Então, aqui também a gente tem até uma cola aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H, né? Ou seja, continua. Sempre letras maiúsculas do nosso alfabeto. Tá bem? E as faces, né? São, de um polígono, são as faces que compõem esse sólido. Então, por exemplo, essa lateral é uma face. Essa outra, outra face. Essa aqui, outra face. E quando a gente quer falar de elementos tridimensionais, para dar a ilusão de dimensão, o que estiver, entre aspas, no fundo, a gente faz pontilhado. Igual está aqui, né? Então, é como se eu enxergasse um pontilhado lá. A face lá de trás, né? A face aqui da lateral, no pontilhado. E, pessoal, não é fácil, tá? Visualização de elementos em três dimensões, a gente tem que forçar um pouquinho para enxergar, tá? Sempre tem aquela brincadeira, né? De construir o cubo. E quando você vê ele numa posição, para você vê ele em outra, você demora um tempo. E na hora que você vê ele em outra, você não consegue voltar para a primeira. Alguém aqui sabe essa ilusão de ótica? Pessoal, eu sei porque um dos exercícios que eu faço para desenho é desenhar um cubo em várias direções. E é difícil. É muito difícil. Eu vou dar uma cola para vocês. Deixa eu... Ainda mais fazer assimétrico, para depois alguém se encaixar. Deixa eu fazer uma cola aqui. Só para mexer com a cabeça de vocês. Vou fazer uma cola aqui, rapidão. Uma gambiarra. Bom, vou mostrar para vocês os meus talentos desenhísticos, né? Esse é um momento raro. Vocês vão ver eu desenhando muito bem. Então, o cubo que eu desenho, o que eu tenho hábito de mostrar essa ilusão de ótica, é assim. A gente faz, então, um quadrado. Finge que está quadrado, viu, gente? Um quadrado. Aí eu vou partir do centro desse quadrado e vou fazer outro quadrado. E aqui já começa. Você tem que escolher para onde vai estar esse quadrado. Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? A gente vai escolher. Eu vou escolher ele para baixo, para a direita. Então, eu vou fazer o outro quadrado aqui, para baixo, à direita. E agora a gente vai ligar. Então, eu vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou ligar aqui. E esse aqui de dentro eu vou fazer ele pontilhado. Ficou bonito, hein, gente? Fala sério, hein? Só que agora a gente está vendo, eu imagino que todo mundo que estiver olhando para a tela nesse momento, está vendo o meu cubo? Eu estou imaginando, tá? como se essa parte do fundo tivesse parada e o meu cubo está saindo da tela na minha direita. Todo mundo consegue ver ele assim como se ele estivesse saindo da tela para a direita, como se ele estivesse em diagonal? Todo mundo enxerga dessa maneira que eu estou falando? Sim. Foi até melhor que o meu de primeira. Esse daqui é o melhor que eu sei fazer. Só que agora eu vou continuar, eu vou pegar esse mesmo cubo e vou fazer vocês verem ele de outro jeito. Que não é nada, nada, absolutamente nada fácil. Então eu vou pedir para vocês terem muita paciência. Eu enxergo ele de lado. Hã? Eu enxergo ele de lado e de frente. Isso. Isso aí, Fernanda. Era isso que eu ia provocar em vocês agora. A gente consegue ver ele de lado, que é isso que eu falei agora, e eu ia forçar vocês a enxergar ele de frente agora. Eu vou mostrar para vocês que ele também está de frente para cima. Como? Essa daqui é a minha face que está para cima. Então ele está para cima. Vocês conseguem enxergar? Eu enxergo. Que legal. Parece que dá para enxergar a minha mão em cima, assim. Isso, é como se eu conseguisse com a mão aqui, ó. Isso mesmo, Fernanda. Muito bom. E isso, eu estou no mesmo elemento, né? Só que, não sei vocês, mas eu fico confusa. Vou olhando para um, eu enxergo um, enxergo o outro, enxergo um, enxergo o outro. Tem hora que eu enxergo de um jeito, tem hora que eu enxergo do outro, né? Eu também. Eu até mudei a posição, estou assim, ai, o que que é isso? E o desenho mesmo mudou, né? É o mesmo. E isso são as percepções que a gente vai ter. E aqui entra um pouco daquela brincadeira, né? Que, não sei se vocês acompanham, mas eu me lembro, a minha memória de infância, assim, né? De ver, meus irmãos vendo futebol, por exemplo, e ter um medo enorme quando o jogador vai perto do gol ali, dele trombar na placa. Eu morria de medo do cara ir lá e trombar na placa. E aí, meu irmão ria e falava, menina, esse negócio está no chão. Ah, isso aí eu aprendi. Né? São umas propagandas que ficam no chão. é mais usando biótica. E você tem a percepção, a impressão de que o cara vai trombar na placa. E eu ficava desesperada pensando que ele ia trombar na placa. E ele falava pra mim, não, isso está no chão. E eu não fazia a mínima ideia de como que esse trem está no chão, só estou vendo ele em pé. Né? Você não sabe, não, Amanda? É uma placa que fica atrás do gol. Sempre fica perto do gol de umas propagandas, assim. Eu não sei o nome. Os anúncios, né? Isso. que fica perto do gol nas laterais. Eu pensei que era uma placa dentro do ponto que eu nunca vi. É, eu falei errado. Você tem toda a razão. São os anúncios, né? Sempre tem uma marca ali estampada, né? E eu sempre tinha medo de, tipo assim, a pessoa vai trombar nesse trem, né? E não, é ilusão. Como que eles conseguem isso? Tendo um pouco da ideia desses desenhos de profundidade associados à geometria espacial, que é um dos nossos trunfos, né? Então, por exemplo, para desenhar esses elementos aqui é uma coisa muito difícil para a gente ter essa noção de percepção, porque o nosso desenho é plano. Olha que trem mais doido. A gente usa o plano para desenhar, representar uma coisa no espaço, né? Então, é muito difícil. Se a gente não tiver essa percepção e essa visualização geométrica mesmo do espaço, a gente às vezes se pega nessas confusões, né? E puxando um pouquinho para isso da ilusão de ótica, né? Tanto o caleidoscópio que eu falei, quanto essa parte e os anúncios também, tudo isso faz parte de estratégias da geometria espacial, né? Então, está mais próximo da gente do que a gente imagina, tá bem? Bom, e aí, dentro dos poliedros, a gente consegue uma relação que é a relação de Euler, tá? Por mais que a gente escreve Euler, é um nome francês, então a pronúncia é Euler, tá? Então, relação de Euler, o que que Euler percebeu? Euler, um matemático, ele percebeu que em todos os poliedros que a gente tem, o número de faces, o número de vértices e o número de arestas tem uma relação. Sempre a soma do número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. ou seja, isso é uma percepção. Ele observou que isso sempre acontece, tá? Então, a gente pode verificar. Por exemplo, vamos pegar o cubo, né? Vamos olhar para essas figuras aqui, vamos pegar a primeira pirâmide. Nessa pirâmide, quantos vértices essa pirâmide tem? Alguém consegue me dizer? Quantos vértices? Ih, não consigo apagar. quantos vértices eu tenho? Seis. Perfeito, seis. Cinco aqui da base, né? Um, dois, três, quatro, cinco, e um aqui de cima. Perfeito, seis vértices. Quantas faces ele tem? Cinco? Quase. Seis? Seis. Por quê? é a lateral, que são cinco, e a base, né? Ela conta também. Então, são seis. Perfeito. E quantas arestas essa pirâmide tem? Alguém arrisca? Quantas arestas? Seria seis também? Um pouquinho mais, Caroline. Não. Sete. Ainda um pouquinho mais. Lembra que as arestas são as lateraisinhas, os segmentos? Alguém arrisca aí? Ó, eu tenho essa daqui como uma aresta, beleza? Essa aqui pontilhada do fundo, duas. Essa aqui do fundo, três. Essa aqui da frente, quatro. Pode ter atrapalhado a contagem, viu, Caroline? Essa aqui da frente, cinco. São cinco laterais aqui, né? Só que eu também tenho que contar com as arestas da base. Então, seis, sete, oito, nove, dez. Dez arestas. Legal. Agora, vamos verificar se a relação de Euler é válida para essa pirâmide. Por exemplo, porque ele falou que é válido. Ele falou para a gente que o número de vértices mais o número de faces tem que ser igual ao número de arestas mais dois. Bom, vértices são seis, faces são seis, arestas são dez, isso tem que ser mais dois, né? E a gente faz essa conta percebendo que doze é igual a doze. Ou seja, deu certo aqui nesse caso da pirâmide. E no caso do cubo? Vamos lá. Quantos vértices tem o cubo? Quantos vértices? Quatro. Você esqueceu de uma parte. Tem embaixo, mas tem em cima também. quantos são? Sete. Isso aí, são oito. Os quatro de baixo e os quatro de cima. São oito. Beleza. Quantas faces tem um cubo? Três. Um pouquinho mais. Lembra que o cubo é um dadinho? Três. Isso aí. Lembra, Fernanda? O cubo é um dadinho, né? E aí a gente consegue observar quatro na lateral aqui e uma tampa e um fundo. tá? Então, são seis faces. Beleza. E as arestas? Quantas são? Quantas? Dez? Um pouquinho a mais. Doze. Doze. Quatro na base. Vamos pensar no fundo. Quatro no fundo, quatro na tampa e quatro na lateral. Quatro na lateral, quatro na tampa, quatro no fundo. Ou seja, doze. Beleza. Vamos ver se Euler funciona aqui também. Oito mais seis tem que ser igual a doze mais dois. Oito mais seis? Quatorze. Doze mais quatro? Doze mais dois? Quatorze também. Ou seja, de fato, a relação de Euler é válida aqui, tá? E no que a relação de Euler vai nos ajudar? Vai nos ajudar porque a partir de agora eu consigo descobrir com base nessa expressão de Euler aqui a quantidade de arestas se eu conhecer o número de faces e o número de vértices. Também sou capaz de descobrir o número de vértices se eu conhecer o número de faces e o número de arestas. E também sou capaz de descobrir o número de arestas se eu contar os vértices e as faces. Então, por exemplo, se eu pego um poliedro que é muito mais fácil eu contar as faces contar, por exemplo, os vértices para eu saber as arestas é só somar dois. Então, facilita muito a nossa vida em relação a essa identificação dos elementos. Tá bem? E aí, eu trouxe rapidinho dois exemplos para a gente pensar um pouquinho na relação de Euler. Tá? Então, a relação de Euler vértices mais faces é igual a arestas mais dois. Tá? E o primeiro exemplo ele fala assim determine o número de arestas de um sólido que possui oito vértices e seis faces. Alguém arrisca? Quantas são as arestas? 14 ou 16? Entendi o que você pensou mas vamos melhorar isso, hein? A ideia é vértices são oito faces são seis aresta mais dois aí oito mais seis dá quanto mesmo? 14 14 então a gente tem 14 é A mais dois então um número mais dois que dá 14 tá Amanda? É só inverter um pouquinho o seu pensamento quanto que fica o número de arestas então? Qual é o número que eu somo dois e dá 14? 12 Isso aí Você pensou em somar mais dois porque você falou 16, né? Isso Beleza e o segundo exemplo um sólido tem seis vértices e dez arestas determina o número de faces desse sólido então agora eu sei que vértices são seis não sei o número de faces mas sei que as arestas são dez e eu sei que tem que somar dois pela relação de Euler tá? Então a gente tem seis mais F tem que dar doze portanto o número de faces desse sólido é igual a quanto? A seis Seis Perfeito Tá certo então? Se eu não vale para arestas não me deveria ter dez menos dois já que de arestas é mais então seria ser o contrário não? Para eu subtrair o dois aqui só se eu quisesse descobrir o número de arestas tá? Por exemplo aqui ó essa daqui a partir daqui eu colocaria arestas é quatorze menos dois aí o menos dois concordo com você mas aqui eu vou juntar porque na relação é o número de arestas mais dois nessa questão eu sei o número de arestas tá? Então eu não subtraio não eu só vou subtrair quando eu desconhecer o número de arestas que era o caso desse primeiro exemplo tá bem Amanda? Tá bom obrigada nada ok pessoal dúvidas aqui? dúvidas podemos seguir? muito bom então visto os poliedros né a partir né da próxima aula a gente vai falar de cada poliedro então a gente vai falar das pirâmides tudo de pirâmide a gente vai falar dos prismas tudo dos prismas vamos falar do do nosso é paralelipípedo do nosso cubo né então são elementos que a gente vai ver daqui pra frente então só um geralzão dos poliedros a gente tem então as características face aresta vértices e a relação de Euler tá bem? pensando agora nos corpos redondos quem são os corpos redondos né são conhecidos como sólidos de revolução a gente pode pensar nisso e aí a palavra de revolução aqui ela tem sentido de giro tá então é como se a gente não sei se alguém já viu também um pouco dessa ilusão né quando a gente tem uma uma sei lá amarra uma pedra num barbante se eu seguro essa pedra no barbante começa a girar o que que vocês vão ver do meu giro o que que vocês vão enxergar se alguém tá longe de mim o que que ela vai enxergar se eu girar isso muito rápido vocês concordam que ela vai enxergar um giro então por exemplo eu fiz exato fica longe por isso que eu falei fica longe a ideia é sólidos de revolução são sólidos que são produzidos quando eu giro coisas né então aqui a ideia é essa se eu tiver aqui finge que meu telefone é um retângulo né se eu coloco nele aqui uma haste coloco um palito aqui e começa a girar ele rapidão vocês vão perceber que também vai gerar um sólido né e esse sólido pensando no meu celular né que a gente coloca ele aqui começa a girar alguém arrisca o que que formaria se eu começa a girar ele aqui um cilindro forma um cilindro né então a ideia é que o cilindro é um sólido de revolução porque ele é obtido também se eu começar a girar um outro objeto plano aqui né mas a ideia é essa e aí nesse caso né quando ele coloca aqui pra gente né nós vamos ter quais corpos redondos o cilindro a esfera e o cone né e aqui pensando nesses três elementos a gente consegue identificar por exemplo no cilindro a lateral e as bases né então pensando nas tampinhas aqui tampinha e fundo a gente consegue observar isso no cone a gente só consegue observar uma base né e na esfera não tem base nenhuma né então como não tem uma regularidade pra todo mundo diferente dos poliedros eu não tenho aqui uma nomenclatura pros elementos né porque cada um desses corpos tem elementos diferentes né então quando a gente for falar de cada um deles em específico a gente vai dar nome também pra esses elementos tranquilo tranquilo os corpos redondos aqui também até que é bonitinho né a gente vai falar desses carinhas aqui tá bom então eu separei né os nossos sólidos em dois grupos poliedros corpos redondos e a gente vai explorar cada um desses grupos tá bem mas aí quando a gente for explorar esses grupos é uma das principais um dos principais é é cálculos né envolvidos é associados aos nossos sólidos né e acho que a primeira vez que a gente vai falar disso é o que a gente chama de volume né e aí quando a gente fala de volume muita gente sabe o que é volume mas muita gente confunde volume com capacidade e aí a minha pergunta volume ou capacidade alguém consegue me dizer a diferença entre essas duas coisas ou é a mesma coisa volume é o mesmo que massa né eu acho também também Fernanda também eu só vou tornar a sua fala mais mais próxima da realidade mas é exatamente isso e o que seria capacidade Fernanda aproveitar que você quantidade como assim melhora capacidade é o tanto que comporta um por exemplo você está falando de um cilindro o tanto de coisa que ele vai conseguir segurar isso muito bom Fernanda perfeito exatamente isso e aí só para falar mais matemático quando falamos em volume estamos nos referindo ao espaço que esse corpo é capaz de ocupar no espaço a massa né então quando a gente pensa em volume é como se a gente fosse pensar eu vou colocar na minha mesa uma caixa qual é o volume qual é o volume do espaço que essa caixa ocupa né ou seja a massa né onde essa massa qual é o espaço que ela ocupa onde eu vou colocar ela né então quando eu quero analisar quando a gente pensa né será que esse guarda-roupa cabe naquele espaço do meu quarto eu tô pensando no volume do guarda-roupa tanto que alguém aí né quando vai comprar alguma coisa né seja pra quarto pra casa sei lá tô pensando guarda-roupa a gente precisa saber as dimensões não é assim pra saber se aquilo vai caber naquele meu espaço e saber se aquele objeto vai caber no meu espaço eu quero saber o volume dele tá mas quando a gente estiver falando da capacidade é o que a Fernanda falou eu quero saber o volume líquido que cabe dentro desse recipiente eu quero saber quanto esse recipiente comporta e capacidade tá associada a líquidos né então quando a gente vai falar da garrafinha né eu não quero saber o volume da garrafa eu quero saber a capacidade dela ou seja quanto de água por exemplo eu consigo colocar dentro dela né então volume é o espaço que o objeto ocupa e a capacidade é o quanto que ele o quanto que ele Fernanda você usou uma palavra boa o quanto que ele suporta o quanto que ele comporta suporta de líquido tá e é exatamente isso e por que que é importante a gente diferenciar essas duas coisas bom as medidas de capacidade né a gente tá sempre acostumado a falar dele né e geralmente a gente tem como unidade central o litro né pra falar da capacidade eu vou falar disso daqui a pouquinho porque é uma unidade do sistema internacional de medidas por que que é importante eu separar volume de capacidade porque pra falar de capacidade eu tenho as medidas né e como eu falei ali no inicinho as medidas são elas fazem parte de um modelo internacional de medidas não sei se todo mundo lembra sempre tem umas tabelinhas loucas que a gente utiliza que é o litro é a minha medida central de capacidade e a partir do litro eu tenho unidades de medidas que são menores do que o litro e tenho unidades de medidas que são maiores do que o litro algumas a gente trabalha mais outras menos né tava até acompanhando o finalzinho da aula da Thalita é um pouco daquilo que ela tava falando só que só pensando nas unidades então eu tenho o litro quem é a unidade menor que o litro a gente chama de decilitro depois do decilitro centilitro e por último que a gente usa bastante mililitro né então olha que legal eu tenho o litro como é a unidade central decilitro centilitro mililitro e acima do litro são as palavras meio estranhas assim mas acho que a gente vai adaptando ao longo do ano né a gente tem então a maior unidade que a gente fala de capacidade é o quilolitro tá quilolitro hectolitro e o decalitro talvez o decalitro vocês usem muito na química viu é muito comum aparecer na química decalitro essas são as unidades de capacidade né e o que que são as capacidades de volume volume tá associado a massa né o que ela ocupa no espaço então as medidas de volume elas estão associadas a unidade central dela é o metro mas como é volume são três dimensões aqui é o metro cúbico e quem são as unidades menores do que o metro cúbico decímetro cúbico centímetro cúbico e milímetro cúbico e acima do metro a gente tem o quilômetro cúbico o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico olha pra essas unidades e olha pra essas parando pra pensar elas são muito parecidas né para pra pensar aqui até nas letrinhas gente aqui a unidade central é o litro então a gente observa que o litro tá aqui aqui tem litro aqui tem litro e aqui tem litro tanto na escrita quanto na fala aqui tem litro aqui tem litro e aqui tem litro tanto na escrita quanto na fala agora olha aqui metro e a unidade central tem o metro tem o metro tem o metro mas as unidades né os submúltiplos e os múltiplos continuam os mesmos né até mesmo na fala quilômetro, quilolitro, hectolitro, hectômetro, decalitro, decâmetro, litro, metro, decilitro, decímetro, centilitro, centímetro, mililitro, milímetro, né? Então, a gente tem, as unidades todas têm uma correspondência. E aqui tá a importância da gente saber diferenciar volume de capacidade, tá bem? E aqui, né, não sei se todo mundo aqui já viu, como que eu converto as medidas, né? Como que eu saio de uma medida e vou pra outra, né? Todo mundo sabe fazer aquelas setinhas doidas aqui? Um pouco do que a Thalita tava falando, né? Das conversões do grama pro quilograma. Só puxando aqui, me aproveitando da aula da Thalita, gente, prometo que eu vou roubar só um pedacinho da aula da Thalita. O grama é a unidade central. E depois do grama, antes do grama, decigrama, centigrama, miligrama. E acima do grama, quilograma, hectograma e decagrama. Vocês devem ter percebido que quem mexe com esse sistema internacional de medidas não tem criatividade nenhuma, né? Vocês devem ter percebido isso aí, né? As palavras são as mesmas, só muda o final relativo ao que vocês estão trabalhando, né? Aproveitando da aula da Thalita, vocês chegaram a ver com ela essas conversões de medidas ou não? Alguém sabe essas conversões ou não? Por exemplo, pra eu sair de metro e pra centímetro, o que que eu faço? Alguém lembra? Sim ou não? Vou pensar que não, pra eu voltar nisso na aula que vem, tá? Aqui ainda tem uma última coisa, que é a gente relacionar medida de volume com capacidade, né? Como que eu faço, então, uma conversão de um pra outro? E a gente encerraria aqui. Eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar o PowerPoint do jeito que ele tá, com os nossos rabiscos. E eu volto nele na semana que vem, pra gente finalizar essa parte, falar um pouquinho dessa conversão. E a gente finaliza com essas medidas de capacidade e volume, beleza? Eu vou deixar o PowerPoint com esses rabiscos aqui mesmo, lá na pasta do Drive. Que aí vocês conseguem acessar caso tenham dúvida, tá bom? Pessoal, um beijo enorme pra vocês, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda fica aqui mais um minutinho. Se não, um beijo pra vocês, ótimo descanso. Ah, não! Pelo amor de Deus, Amanda, ó! Um beijo pra vocês, bom descanso, tá? Precisando de alguma coisa? Boa noite! Boa noite, gente! Tchauzinho! Diga, Guilherme! Tô com uma dúvida, é que meu pai mandou uma atividade de manhã, que a matéria da semana passada que você deu, só queria que eu peguei se tava certo. Ah, beleza! Manda aí pra mim. Você vai mandar no WhatsApp? Aqui não tem como mandar. Pode mandar, pode mandar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É que eu mandei, mas eu tava ocupado na hora, eu não sei se tava certo quando eu mandei. Beleza, pode mandar, que a gente dá uma bisoiada. Cadê aqui? Olha aí. Você tá aí no terceiro, Guilherme? Tô no terceiro. Onde que você estuda? No... Estadual Central? No Estadual Central? Você tem física com quem lá? O governador Domingos trocou. Ah, pior... Era Fernando o nome do professor, eu acho. Mas esse ano eu não sei muito bem o nome dos professores, porque trocou, agora eu não conheço todos. O Toninho ainda tá lá? Tá, ele tá lá. Ele é professor de quê? Diretor, vice-diretor? Você conhece? Vice-diretor e... Ele dá aula pra gente agora também, de física. Ele é meu amigão. Acho que ele foi o substituído do professor. Avisou, eu vou mandar lá no grupo, porque eu não tô achando o seu nome mesmo, não. Ué, cadê você? Você me mandou mensagem esses dias, não mandou? Ah, tem um tempo já, mano. Que aí eu te dou um oi aqui. Tem um tempo já. Ah, eu tenho você aqui, ó. Você mandou pra mim a torta. Mandei aí. Chegou? Chegou. Eu trabalhei mais... Eu trabalhei uns 5, 6 anos com o Toninho. Na outra escola. Gosto demais do Toninho. Nossa, eu sou apaixonada com ele. Eu tive só esse ano com a aula com ele, mas eu já conheci ele na escola também. Ele era muito gente boa. Pois é, menina. Eu sou apaixonada com o Toninho. Eu pedi demissão da escola. E aí uma das primeiras coisas que eu fiquei com o coração na mão foi do Toninho. Aí todo mundo falando, o que você vai sentir falta? Eu falei, do Toninho. Aí até hoje, de vez em quando, eu mando mensagem pra ele pra gente conversar à toa, né? Gosto demais dele. O Guilherme, eu vou compartilhar a tela aqui pra gente ver essa questão junto, tá? Tá. A gente teve umas aulas online com ele, só que agora que começou esse negócio presencial e online de novo, acabou com ele. Lá vai voltar? O maior do que eu sou. Lá vai voltar? Voltou e não voltou, sabe? Tipo, é opcional. Você pode ir lá se você quiser. Mas o professor recomenda não ir. É mesmo? É, eles falam lá que, tipo, como é o central, né? Como muita gente vai de longe chegar lá. Meu colega, por exemplo, ele pega três ônibus pra ir pra... Entendi. É difícil, né? Não vale a pena, né? É verdade. Você tá vendo a minha tela, Guilherme? Tô vendo. Deixa eu pegar aqui uma outra curruzinha pra destacar e pegar esse verde. Aí fala assim, o engenheiro foi contratado pra calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 50 metros. Beleza. Constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Use raiz de 3 igual a 1,7. Podemos afirmar que a altura do prédio é de quanto? Legal. Você lembra o que você fez? Ou a gente pode ir discutindo junto? Tá anotado aqui. Primeiro eu desenhei de novo o triângulo. Aí eu anotei que do onde tá o 30 até o prédio é 50 metros. Perfeito. E o lado que ele quer descobrir é X. É esse aqui. Aí eu coloquei. Como eu quero descobrir na posição onde tá o ângulo, o cateto oposto, eu coloquei que já era tangente de 30. Aí o detalhe é isso que eu ia falar. Porque a gente tem o adjacente e o oposto. Perfeito. Então é a tangente de 30. Aí agora já ficou ruim esse tangente aqui. Vou só apagar aqui. Essa cor aqui, pra aquele dedígio, ficou ruim de enxergar. Então a gente quer a tangente de 30. Perfeito. Quanto que é a tangente de 30, você lembra? É raiz de 3 sobre 3. Eu tentei lembrar da música, mas na hora eu tava com dificuldade pra lembrar. Sem problema. Raiz de 3 sobre 3. E aí, pensando na razão aqui, né? O que que é a tangente de 30 na razão aqui, né? É cateto oposto sobre adjacente. Tem que ser igual raiz de 3 sobre 3, né? Você pode trabalhar pensando em raiz de 3 o tempo inteiro, só no final converter, tá? Você não precisa converter aqui de ar de cara, não. Pode fazer assim também, que eu acho que é mais fácil. Aí, depois daqui, o que que você fez? Eu multipliquei cruzado. Aí eu 50 com raiz de 30 e 3x. Isso aí, né? E aí, depois passa o 3 dividindo. Beleza. Aí, aqui a gente já faz a conversão, né? Já que a gente já quer o x, né? Então, x vai ser igual a 50 vezes 1,7 dividido por 3, né? 50 vezes 1,7 é a mesma coisa que... Quando multiplicar, né? Vai dar por 5, é 17 vezes 5. Tá? 17 vezes 5. 5 vezes 7. 35. 35. Vai 3. 5, 8, né? 85 sobre 3. Você entendeu por que que eu fiz 5 vezes 17? Não, eu fiquei na dúvida. Ah, porque você tirou a vírgula, né? Você colocou 10. É que eu fiz 50 como 5 vezes 10. Vezes 1,7. Aí, aqui, anda. 17 vezes 5. Estratégia boa, é assim? Ah, tá. 85 dividido por 3, dá quanto? 28,3 que o meu deu. Aí, dá aqui 2, dá 6, né? Sobram 2, dá 25. Aí, aqui, dá 8, né? 24. Sobram 1,3, né? Aproximadamente. Letra A. Foi isso que você marcou? Foi. Eu tava fazendo coisa aqui em casa, eu tava arrumando meus negócios de atividade pra fazer. Eu tava fazendo português, meu pai mandou esse aí de matemática, muito do nada. Aí, eu respondi rápido, só que eu respondi na dúvida, achando que tava errado. Entendi, você quer tirar um print? Ou você quer que eu tire e te mande? Não, eu acho que foi o que eu anotei foi mais ou menos igual ao seu. Ah, beleza. Eu tava querendo confirmar. E o que que é a bagunça lá que você vai ter problema com o professor? Ah, é que o meu... É porque, nossa... Não, eu gosto de fazer piada. Aí, o nome do nosso professor é Jesus. Como? Aí, o nome do nosso professor é Jesus. Ah, ai. Aí, a gente fica, né? Eu fico assim, nossa... Não, antes de a gente saber quem ele era, a gente não tinha aula nenhuma de informática dessa área que ele tá dando. Aí, quando eu descobri que era Jesus, o nome do professor falei, nossa, agora é Jesus na causa, velho. Jesus é a nossa salvação. Não acredito nisso. Aí, a gente começou com as piadas. Não, eu comecei. Todo mundo me odeia por causa disso. Entendi. Só as piadas ruins. Aí, o professor ficou, acho que duas semanas sem falar nada. A gente esperando ele dar aula, dar pet, que é da atividade. Deu nada. Aí, ele entregou o pet lá. Só que, quando você abriu a atividade, tava em branco. E a gente não entendeu o porquê. É, aí meu colega mandou mensagem pra ele. E ele não respondeu. Só que uma outra turma, que também é de informática, conseguiu abrir o pet. Aí, eles foram ver. Tem 40 páginas o pet. Pra resolver em duas semanas. Era pouco tempo. E, pelo que tava escrito lá, tava pedindo um computador de 1TB de espaço, 1TB de HD e 8GB de RAM. Ué, mas que computador que tem? Quem é que tem esse computador aí? É, aí começou uma discussão lá no próprio da escola, mais específica da gente, de informática. Reclamando, falando que não, ué. Nem o computador da escola tem isso. Como que a gente vai ter um computador desse? Nem todo mundo tem que trocar. Um computador desse, ainda mais atualmente, o dólar como tá? Impossível. É, tá caro. Meu irmão comprou um computador aqui pra ele. Foi caro pra caramba. E, tipo, metade do que o professor tá pedindo, o negócio que ele pagou. Com certeza. Gente, doideira, hein? Aí, tá reclamando lá, né? Aí, falou, aí a gente tá reclamando que no nosso nem abriu o patch. A gente nem conseguiu ver. Então, a gente vai entregar atrasado, vai perder nota. Quem abriu o patch se ferrou, porque quem não tem o computador lá que ele pediu, não vai conseguir fazer o patch. E aí, ferrou. Aí, eu comecei de novo, né? Falei, ah, não, Jesus deixou a gente na mão, viu? É, graças a sua emoção. Nem Jesus agora vai ajudar. Nem Jesus conseguiu. Entendi. Mas isso é pra semana que vem? Aí, o BMS acaba semana que vem. Aí, eu fiquei preocupado. Falei, ah, não. Com certeza. Tá doido. Aí, mandou mensagem lá pra vice-diretora, pra diretora. Falei, não, aí tá de sacanagem. Olha o que o professor tá pedindo. Nem o outro, que é de informática, pediu um troço desse. Ele pediu só pra ter um celular, um computador, que rodasse o aplicativo aqui e pediu. Nossa, que bagunça. Aí, ferrou todo mundo. Ninguém vai conseguir entrar nesse negócio. Nossa. Mas, tipo assim, a pessoa que conseguiu abrir, será que ela não consegue tirar vários print e enviar pra vocês, por exemplo? Claro, você teria que ser muito amiga, né? A gente pediu o arquivo do patch, tipo, no finalzinho, porque a gente não sabia desse negócio que eles conseguiram abrir. Entendi. Pra nós, ninguém conseguiu abrir. Tava em branco. Porque não carregou, né? Meu colega mandou mensagem, ninguém... O professor não respondeu e achou que ninguém tinha conseguido abrir. Qual a intenção de fazer isso? Não sei. A intenção de fazer isso não é? Faz sentido, não. Nossa, tá rolando aqui até agora. Fiquei com preguiça de entrar lá. Eu tava resolvendo na aula esse negócio que eu tava lendo. Entendi. Todo mundo perdeu a esperança. Em Jesus. Ó, pra você ver. É, no Jesus. Lá tá eu fazendo piada também. Guilherme, aqui, depois você me conta o que que rolou dessa decisão aí e se precisar de alguma coisa também, tá? Em relação a fazer o patch, tiver alguma dúvida também, pode mandar pra mim, tá? Beleza. Obrigado. Tá bom, Guilherme. Um beijo pra você, viu? Ponto, descanso. Beijo pra você também. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho. Como é que faz aqui?